Seu presidente, seus vereadores, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, meu boa tarde, boa tarde especial à plateia, que nos prestigia, vereador Brasão Calho, da força e energia para continuar lutando e trabalhando em benefício de nossa cidade. Eu quero dizer, vereador Marcelo Lanzanin, que é isso, tem que ter a atitude nessa tribuna, tem que falar o que pensa, o que acha, o senhor foi eleito para isso, e tem que poder explicar da maneira mais clara possível os seus entendimentos sobre os temas de nossa cidade. Mas eu quero dirigir meu discurso de hoje ao vereador Ivan Nats, que durante a semana aqui informou de que deve deixar a liderança do governo. E eu quero primeiro parabenizá-lo, porque foi um ano difícil de carregar o duro e pesado fardo de ser líder de um governo com minoria nessa casa, de poder fazer os grandes debates, os grandes enfrentamentos com vereadores com grande experiência nessa casa. Então, o V. Exª também é portador de muita atitude quando vem essa tribuna, essa casa, para fazer esses debates, mas eu quero somente lembrar que o senhor utilizou a expressão de que o governo Napoleão não diverge do de João Paulo para esclarecer o ponto maior para deixar a liderança do governo. Eu só quero entender se o senhor levou um ano para chegar a essa conclusão, porque desde o primeiro dia de governo eu tenho essa certeza. E é muito simples de explicar. Primeiro, porque o slogan do prefeito Napoleão, prefeito comprometido com a cidade, com o futuro da cidade, com o crescimento da cidade, o slogan dele era seguir em frente, por um caminho melhor. Se fosse de enfrentamento, não seria seguir em frente, vereador César, sim. Seria por um outro caminho. Mas não seguindo em frente na mesma linha ideológica e política que vinha sendo aplicada à nossa cidade. Então já era um governo de continuidade. Mas quero dizer mais, de que dos 23, aproximadamente 23 secretários municipais, 13 já foram secretários municipais do governo do prefeito João Paulo Kleinembing, ou fizeram parte da base aliada. E aqui vale a pena falar, vereador Jefferson Foch, que fazia parte do governo João Paulo, o PMDB, o PSDB, o PDT, o PP, todos os partidos faziam parte da base aliada. Então é um governo de continuidade. E vou mostrar aqui, o secretário Marco Antônio, a secretária Lenice Luqueta, eram da base de sustentação do prefeito João Paulo nessa casa. Então é um governo de continuidade. Não pode ser diferente, vereador Ivanates. O secretário Paulo França foi o coordenador de campanha do deputado Jean Cuma no segundo turno. Só pode ser um governo de continuidade. O secretário, a secretária Maria Regina Soar, foi secretária adjunta do vereador Marcelo Lanzarim, foi da regional. É um governo de continuidade. O secretário Marcelo Churubi, meu amigo, pela qual tenho grande respeito e admiração, foi o líder do governo do prefeito João Paulo nessa casa. A dona Karen, que dirige com perfeição a pró-família, foi diretora do vereador Mário Hilderman quando ocupava a secretaria. São tantos exemplos, mas o Silvio Zimmerman Neto, que é presidente da Fundação Brumenau Institutura, foi diretor desse governo. O Sérgio Galdino foi presidente da FMD e continua sendo presidente da FMD. O Valdemar Matias, que é presidente do Itamai, foi secretário do governo João Paulo. O Emerson Vieira da URB, foi gerente da URB. O Alexandre Caminha é do PROCON e o Jaher é do PROCON. Então, argumentos não faltam e eu não levaria um ano aqui para descobrir que é um governo de continuidade. Um governo preocupado com o crescimento contínuo e íntegro da nossa cidade. Nunca tive dúvida disso. Porque é baseado naquilo que tudo que havia de bom, o prefeito manteve. E aquilo que ele entendia que necessitava de modificações, ele alterou o secretariado, o vereador Marcos da Rosa, para poder fazer da maneira dele. Então, está mais do que provado que é um governo de continuidade, sem contar que os secretários Paulo Costa e Alexandre Gevaer já fizeram parte do governo Décio Lima. Então, o que foi de bom foi dado continuidade, o que foi de ruim no entendimento político foi trocar. Então, está muito claro aqui para mim que é um governo de continuidade. Um governo preocupado com a cidade, pensando na cidade, pensando nos problemas e procurando soluções para a nossa cidade. Só queria esclarecer isso. Mais uma vez, não divergindo de Vossa Excelência e parabenizando pelo trabalho que realizou ao longo desse ano como líder do governo, na difícil missão de ser líder do governo, na minoria nessa casa. E, Sr. Presidente, para concluir, queria também dizer que esse final de ano, o vereador Javson Foch, traz uma notícia extremamente feliz para mim. Fiquei sabendo, na última terça-feira, que serei novamente pai. Então, tenho certeza, vereador Mário, que será um Natal muito iluminado e abençoado para a minha família, para os meus familiares. É uma grande e feliz notícia, num ano difícil de muita luta e muito trabalho. E quero também aproveitar para desejar, desde já, um Feliz Natal, um próspero ano novo, repleto de paz, alegria, amor, a todos os brumenauenses, para que a gente possa ter, no ano que vem, um ano muito melhor do que foi esse ano. Era isso, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.